Tem muita coisa ruim acontecendo no Brasil. Meio milhão de pessoas morrendo de covid, corrupção na compra de vacinas, presidente fazendo merda ou deixando de fazer merda no caso. Mas o vídeo de hoje é para dizer que a boiada está passando e vocês não estão nem percebendo. Oi pessoal do canal Critica Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino. Para quem me conhece, meu nome é Laura Sabino também. O vídeo de hoje é uma denúncia e um alerta também. A gente sabe que tem muita coisa rolando no país. São tantos os crimes cometidos por esse governo genocida que às vezes a gente mal consegue filtrar tudo o que está rolando ou às vezes nem dá para absolver tudo. Nesse vídeo eu quero fazer uma espécie de denúncia sobre coisas muito sérias que estão acontecendo no país, mas que a gente não tem conseguido dar tanta importância, por assim dizer. Como por exemplo, o fato de que o militante Rodrigo Pilha ficou três meses preso, foi torturado na cadeia e espancado. Qual crime? Carregar um cartaz chamando o Bolsonaro de genocida. E assim, a história do Pilha não é nenhum caso isolado. Uma mulher foi detida outro dia por bater panela contra a carreata do Bolsonaro. E nesse momento, Matheus, que estava se manifestando em um ato contra o governo, segue detido, segue preso. Eu vou ser bem direta aqui. Quando a gente diz que temos um governo fascista no poder, a gente não está simplesmente usando retórica ou, sei lá, palavra para chocar. Da mesma maneira, quando a gente fala que a fome voltou a assolar o país, a gente está falando de dados. A insegurança alimentar quase dobrou, segundo a FAO, a ONU e a OMS. Para se ter noção da gravidade, entre 2018 e 2020, a fome atingiu 7,5 milhões de brasileiros. Pessoas que não estão conseguindo fazer uma refeição por dia. O número de pessoas presas por roubar carne e alimentos é uma coisa absurda e assustadora. E eu tenho um vídeo chamado Como Bolsonaro Chegou ao Poder, onde eu falo sobre como foi o processo que arrastou a gente para esse buraco e como foi constituído todo o cenário que possibilitou a chegada de Bolsonaro ao poder. Vocês corram lá no meu canal para assistir e já aproveitem também para se inscrever por lá. Mas eu estou citando esse vídeo de Como Bolsonaro Chegou no Poder porque aqui eu quero lembrar algumas coisas que eu falo naquele vídeo, que é algum dos motivos em que a direita, que fez a direita derrubar o PT, né? Foi por causa de quê? Foi por causa do programa que a direita tinha para o país. Anotem isso. E dentro desse programa que a direita tem para o país está sucatear os serviços públicos, fazer reformas, que na verdade é só retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, etc, etc, etc. Privatizar estatais e aplicar o liberalismo econômico. Esses são um dos principais pontos e motivos que levou ao impeachment da Dilma. Pedalada fiscal? Não. Isso daí é só desculpa, é só balela. Agora, eu te pergunto, vocês sabem que esse projeto tem passado de maneira silenciosa, sem quase ninguém da esquerda perceber? Porque nós estamos tão focados nas palhaçadas e nos crimes do presidente que a gente não tem dado a devida importância. Por exemplo, a privatização da Eletrobras, a tentativa de privatizações dos Correios são um grande exemplo de como a boiada está sendo passada. Ela está passando ali. Agora, eu vou dar um outro exemplo assustador que provavelmente você não conhece. Você já ouviu falar do regime de recuperação fiscal? Provavelmente não, mas deveria. Esse regime foi criado por Michel Temer e é um programa que aplica exatamente o mesmo projeto de Paulo Guedes. E Paulo Guedes tem exatamente o mesmo projeto da direita, o mesmo projeto do golpe, o mesmo projeto de Aécio praticamente, o mesmo projeto de Temer, o mesmo projeto de Bolsonaro, o mesmo projeto que seria se o Zema, se o Amoedo, se o Dória chegasse ao poder. O projeto neoliberal. A gente deveria estar falando sobre isso porque esse regime já está sendo aplicado no Rio de Janeiro e causando danos irreparáveis para a população. E Zema já está querendo adotar em Minas Gerais também, aqui em Minas. O projeto transforma o Estado em marionete da União e provoca o crescimento da dívida do Estado com a União a longo e médio prazo. Sucatia ainda mais os serviços públicos como segurança, educação e saúde e impede a contratação e abertura de concursos públicos em áreas essenciais, inclusive a saúde, a segurança e a educação pública. Além disso, o regime de recuperação fiscal exige a desestatização de empresas públicas do Estado. Dentre muitas empresas privatizadas, aqui em Minas, por exemplo, a gente teria a privatização total da Semig e da Copasa. Isso faria com que a qualidade do serviço caísse e o preço aumentasse, que é o que a gente tem visto no Rio de Janeiro. Primeiro, tu destrói a empresa, tirando concursos, fazendo cortes absurdos e depois você entrega na mão da iniciativa privada a preço de banana, perdendo toda a estrutura que foi construída com o direito do povo com a desculpa de essa empresa nem funciona, essa empresa nem dá lucro mais. Mas se ela é tão ruim assim, por que o setor privado quer tanto? Outro ponto que é sempre importante a gente falar quando a gente está falando sobre privatização é que quando uma empresa é estatal, ela não tem como meta puramente o lucro. A Semig, por exemplo, ela decidiu priorizar ainda o fornecimento de energia nas unidades de pronto atendimento e estabelecimentos também considerados serviços essenciais durante essa pandemia. As estatais, elas também viabilizam programas sociais que levam energia e água para lugares de difícil acesso e que o setor privado não teria interesse porque não dá lucro nenhum. A gente está falando da venda de uma vez só de dezenas de empresas gigantes e fundamentais para a população. Empresas importantes, tanto na produção de riqueza, tecnologia, geração de empregos, importações para baixar as taxas e que cumprem um papel social importantíssimo. Se projetos como esses passar, o golpe, o sofrimento, as mortes, tudo isso vai ter valido a pena para a direita porque é o projeto do Paulo Guedes aplicado a nível estadual. Mas diferente de certos políticos que ficam aí dando piti com jornalista, escancar a sua agenda antipovo, aqui a necropolítica é empurrada pela mídia e por Zema de maneira mais sutil, com o discurso de que é necessário cortar na carne, sabe? Que todos esses sacrifícios precisam ser feitos por causa para gerar emprego, ampliar serviços de qualidade. Mas aí a gente já viu esse disco, né? São os mesmos que diziam que a reforma trabalhista geraria emprego, que a reforma da Previdência iria salvar o país, que a PEC do fim do mundo, vocês lembram, que congelou saúde e educação por 20 anos, não iria trazer quase nenhuma consequência, não daria problema e a gente está vendo hoje no que que deu toda essa série de política. É por isso que esse vídeo daqui eu considero muito importante, porque ele foi feito para a gente lembrar que a gente é contra o Bolsonaro, não porque nós não vamos muito com a cara dele, sabe? A gente é contra o projeto de política que ele representa e contra o projeto econômico que o colocou no poder, que é esse projeto da direita aí, que como que eu disse, é bem parecido com o projeto de poder que o Aécio tinha, muito parecido com o projeto que o Temer colocou em prática, né? Porque ele não foi eleito com esse projeto, ele foi eleito com o projeto do PT, mas assim que acontece o golpe, ele coloca esse projeto de direita no poder, esse projeto neoliberal no poder. É muito parecido também com o que o Dória aplicaria, o que o Zema aqui em Minas aplicaria e o que também qualquer uma dessas pessoas, sei lá, Luciano Huck, aplicaria. Covid não é a única coisa que tem matado o nosso povo, a gente está sendo morto, preso, o país está sendo desmontado, nossas riquezas vendidas, os povos indígenas estão tendo seus direitos ainda mais violados, ofensivas de desmontes por todos os lados e todas essas pautas são importantes. E eu, de novo, eu faço questão de bater nessa tecla, foi para passar toda essa agenda econômica que a direita aceitou engolir o sapo que é o Bolsonaro. Claro, nós de esquerda vamos continuar denunciando esse governo genocida, assassino e fascista, mas nós vamos fazer isso sem baixar nenhuma bandeira, sem deixar nenhuma luta para trás. E eu não sei vocês, mas eu não abro mão de lutar também pelos direitos das comunidades ribeirinhas que precisam do SUS, das estatais, dos correios. Eu não abro mão dos camaradas quilombolas indígenas, não abro mão de apoiar e denunciar os massacres que estão fazendo nas vielas, nas favelas, nos lugares que mais precisam dos serviços do Estado. Lutar contra a agenda liberal, contra as privatizações e contra o regime de recuperação fiscal é dizer que nossa luta não foi em vão, que os 500 mil mortos não são números, é honrar nossos mortos e quem veio antes da gente e lutar para que as pessoas que vierem depois tenham condições melhores. Eu vou pedir o Aquias para deixar aqui embaixo na descrição o abaixo-assinado dos povos indígenas e a campanha Minas Sem Amarras do Sindifisco também contra o regime de recuperação fiscal aqui em Minas. Por favor, terminando esse vídeo, não se esqueçam de assinar porque nossa meta é não deixar ninguém para trás nesse caminho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia aqui foi trazer um tema que não está tão em alta, trazer várias pautas que não estão tão em altas porque o governo Bolsonaro é tão absurdo, é tão genocida que os desmontes vêm de todos os lados, a gente fica recebendo informação de todos os lados, mas a gente não pode se esquecer nesse momento que a boiada está passando, que na periferia, que nas comunidades siberinhas, nas vielas, em todos esses lugares, nunca antes foi aplicada uma agenda tão grotesca e tão sinistra como está sendo passada agora e que a gente não pode abrir mão dessas pautas. A gente não pode esquecer pelo que a gente está lutando. Então, por favor, terminando esse vídeo, não se esqueçam de assinar as duas petições porque nossa meta é não deixar ninguém para trás nesse caminho nosso. Eu espero que, enfim, tenham gostado desse vídeo. Até a semana que vem e, por favor, se inscrevam no meu canal, se inscrevam aqui no Critica Brasil também e lá no meu canal também não se esqueçam de ir lá, assistir os vídeos, se inscreverem que a gente está quase chegando a 100 mil inscritos e eu estou muito feliz. Até o próximo vídeo, gente.